Continuando... Deixa eu ver aqui... Próximo! Não é a próxima, é a próxima! Pera aí, deixa eu ver com a Cíntia ali, que o nome mora estranho, eu nunca consigo ler esses nomes. Cíntia, você tá tropeçando! Bem, agora eu quero anunciar ela, que deve ser parente minha bem próxima, porque eu sou Bruno de Aniveira Silveira Vieira, e ela é Cíntia Vieira! A Shiguri Soumari Fruits Basket! Uma salva de palmas! Meu nome é Shiguri, e eu sou anjo, eu não tenho sede. Mas enfim, eu tô meio que precisando de uma roupa nova, porque... No desfile a minha rasgou. Que? No desfile rasgou. E eu tô fazendo uns serviços aí por... 20 reais, e... Assim... É... Eu faço qualquer coisa que vocês quiserem. Eu posso ser um anjo, mas ainda assim, eu sou vilão, viu? Eu sou um vilão. E eu quero deixar uma coisa muito bem avisada. Travesti não é bagunça não, viu? Travesti não é bagunça. Se você quer fazer um negócio, fecha e faz, entendeu? Porque senão eu paro a tua moto na BR. Meu nome é Shiguri, beijo e me liga. Uma salva de palmas pra ela! E aí E aí E aí E aí